É o Big E, Big T na voz Visão Paulinho Pierre, o bravo tem nome Bodo deixando mais em, filha do placo de cem Topa sempre mais além, um copo uísco ou dêem Não sei porque sou assim, duvidaram de mim Um copo uísco ou nem, veio contando meu din Parra, pá, pá Tem força de ajedão, tropa do arca trovão Paz pelo morrão, nunca falei na missão Inveja abaixo do chão, toping de sol carverão Tropa caça o alemão, tropa de uísque balão Tropa de uísque balão, e ninguém vai esperar Jogando tá de lalá, a gente já pode jogar O jupa vai amassar, alemão pode tentar O jupa vai aplicar, hoje ela vai mamar Lançando até madrugar, ainda tem amanhã Ela virou minha fã, minha fã História do Instagram, eu tô pulando a irmã Hoje é seu dia de sorte, eu tô contando uma log Trajado bem de lacoste, ela sentando na posta Passa de XRE, vamos o rei das mulher A bicha com muita fã, ela ficando o Bené Sigo na vida de pé, ela sentando pra mim Bora, ó salu de cantinho, deguste o Jack Melzinho Trapa tá longe o fim Trapa tá longe o fim, eu deguste Trapa tá longe o fim Mas sempre tá longe Meus cria de uísque e radim Eu tô fumando penim Fumando a brava, acende o balão Bora, ó salu, é doce do copão Esse porão, sata de acatrovão Mas se sou de ouro, maior pijando Não, passei no zazá Fiquei na rajada Só putaria, carpi de safada Correria, minha vida não para É puto chique, pode escolher Trás da chique, criada, cdd Safadinha, ela já vem se envolver Perdoa caminho, parou no privê Carro automático Minha tropa inovou E te não me deu valor Quero subir no robô Ela senta com amor Patricinha sanguissal Faz um walk no meu power Quer sentar, very hard Essa preta chocolate De quatro na trap house Quer sentir a energia Gosta muito putaria Ela tá é sem calcinha Igual bulo, uma delícia Gosto a sair em Patricinha Safada sabe dar prazer Hoje eu vou é te escolher Pra descer no meu privê Desconheci o rumbi e rir Nessa madruga de prazer Todo deixando mais zen Perdeu pra acontecer Dá pra sempre ir mais além No copo o uisco ou dã No copo o uisco ou dã Não sei porque sou assim Duvidaram de mim Como escolhi Eu contando o meu din Parra, pá, pá Eu conto o meu din Conto o meu din Yeah, yeah Eu conto o meu din